E aí meu brother, tudo beleza? Se tá tudo beleza, então tá tudo bom. Hoje eu vou falar sobre a aceleração no mouse e como ela pode ser benéfica usando de um modo correto. Então bora pro vídeo. Você deve ter ouvido falar muito no YouTube ou em stream que a aceleração é horrível pra sua mira. Sim, realmente a aceleração padrão do Windows é horrível por ser muito inconsistente. Mas e se eu te falar que existe uma aceleração benéfica pra sua mira se configurada do modo certo? Você já deve ter ouvido falar se você viu meu vídeo anterior de demonstração de mira com aceleração. O nome do programa se chama Raw Excel. Usando ele irá permitir você ter duas sensibilidades. Uma mais lenta pra ter o tracking preciso e uma mais rápida quando der o flick. Com as duas sensibilidades sendo sempre a mesma, sem aleatoriedade da aceleração do Windows. Agora você pode estar se perguntando, se isso é um programa, então é um cheat? Não, não é um cheat de jeito nenhum. Ele é apenas um driver como um driver do seu mouse gamer. Esse programa, driver, tem uma assinatura e roda no espaço do sistema. Ele apenas modifica a entrada do mouse por um conjunto constante de fórmulas e adiciona um atraso de 1 segundo ao alterar as configurações. Então ele nunca vai te causar banimento. Raw Excel foi criado para substituir outro programa de aceleração que a galera usava, chamado PovoHat Mouse Excel, criado pelo Kovac. O PovoHat anteriormente era baseado em um driver chamado Interception, mas este driver era open source e acabou que alguns criadores de cheat usaram ele de forma maléfica, assim os anti-cheats começaram a bloquear o driver. Mas o Raw Excel agora funciona de forma independente e 100% transparente com o sistema para não ocorrer esse tipo de problema novamente. Agora que já dei a introdução ao Raw Excel e você está seguro que não irá lhe causar banimento, pois não é considerado um cheat e é whitelisted, vou lhe ensinar como baixar e instalar. Primeiro você irá clicar no link que está na descrição do vídeo, depois role a página para baixo e você irá encontrar essa parte escrito anti-cheat friendly. Então basta clicar em releases, após clicar em releases, é só olhar lá embaixo em assets que irá ter o nome Raw Excel e o nome da versão ao lado para você baixar. É só clicar em cima e baixar para o seu computador. Após baixar você só precisa extrair e abrir a pasta. Depois de abrir a pasta irá ter esses arquivos. Basta você clicar em installer. Após dar dois cliques em installer, irá abrir um CMD escrito que o driver já foi instalado e as alterações só irão surtir efeitos depois que reiniciar o PC. Então você irá reiniciar o PC agora. Após ter reiniciado o PC, você irá abrir novamente a pasta e agora clicar neste ícone com o desenho de um mouse escrito Raw Excel. Ele irá abrir o driver exatamente desse jeito. Então vamos para as configurações iniciais. Clique em Charts, Scale by Mouse Settings, DPI e aqui você irá colocar seu DPI. Geralmente a galera recomenda usar um DPI mais alto quando está usando este driver, para que ele trabalhe melhor e com uma troca de sense mais suave. Eu achei 1600 DPI muito bom. Lembrando, se você quer continuar usando a mesma acessibilidade padrão, eu tenho um vídeo ensinando a como converter a sua acessibilidade. Basta clicar no card aqui em cima ou entrar na playlist Nubia Pro Dicas e Treinos e clicar no sexto vídeo. Agora voltando ao Raw Excel, após setar seu DPI, você irá setar seu Pool Rate do mouse. Se o seu for 1000 Hz, deixe como está, só mude de acordo com o que você deixou setado no driver do seu mouse. Após setar os dois, basta clicar em Rescale by Above e o gráfico irá estar setado corretamente as suas configurações de mouse. Agora a próxima coisa que você irá fazer é configurar qual tipo de aceleração você quer clicando nessa janelinha que está escrito OFF. A aceleração linear, ela é só uma linha crescente de sensibilidade. Você pode ver pelo gráfico que peguei no guia oficial do Raw Excel. Você pode dar uma olhada lá também, vou deixar o link na descrição. A aceleração clássica é a mesma aceleração encontrada no Quake e nos outros jogos inspirados nele. A aceleração clássica irá multiplicar a velocidade por uma determinada taxa elevada ao expoente que você setar. A aceleração power é a aceleração encontrada em jogos produzidos na Source Engine, como o CSGO. O usuário pode definir o valor pela qual a velocidade vai ser multiplicada e um expoente para a sense final. Eu particularmente não sou muito fã dessa configuração pois ela acelera demais pra mim, mas é bom você testar pra ver se se sente confortável. Natural é uma aceleração encontrada no jogo de Abotical. Ela apresenta uma curva côncava que começa em 1 e se aproxima de alguma acessibilidade máxima. Esse estilo é único e muito útil. Vai lhe ajudar a acostumar com a acessibilidade e a aceleração mais rápido. Porém a natural pode ter uma queda feia no gráfico pós-aceleração. E pra isso existe o natural gain. O natural gain faz a mesma função do natural, só que sem a queda, então irá ajudar você a manter a sensibilidade com os valores constantes. Multivit é a aceleração mais customizável do programa. Ela é para usuários mais avançados e com um conhecimento maior em cima da curva de aceleração. Ela te permite ter 4 pontos de sensibilidade que é chamado na matemática de sigmoide. É um gráfico em forma de S. Agora você me pergunta qual devo usar? Eu particularmente prefiro e recomendo a linear e natural gain. E foi com essas duas que eu consegui achar facilmente a configuração mais confortável de aceleração. Você pode se basear nelas para fazer a sua própria. Eu mesmo me baseei na configuração de outras pessoas para fazer a minha mesma. Agora que você escolheu sua aceleração, você precisa configurar as outras opções. Primeiros vamos em Sense Multiplier. Sense Multiplier vai ser sua sensibilidade base que irá ser usada antes de acelerar. O multiplicador será baseado na sensibilidade do seu jogo. Eu gostei de 0.4 a 1, que mantém a mesma acessibilidade do jogo. Notation não precisa mexer, deixa em 0. Vamos para Acceleration. Essa opção é o quão rápido irá chegar na sua sense mais alta. E vamos pular para Limit, que casa com Acceleration. É como o nome já diz, é um teto que irá limitar a velocidade que irá chegar na sua sense. Pegue um jogo ou algum Entrainer e fique testando Flick Tracking enquanto vai mexendo nessas configurações. Weight eu recomendo deixar em 1, porque ele é combado com Sense Multiplier, podendo aumentar mais a sense ou diminuir. E Offset é o quanto você vai mover o mouse antes de acelerar. Para mim que gosto de dar muito Tag Switch nos inimigos, eu achei 10 de Offset perfeito, porque a sense só acelera quando eu dou um flick muito rápido. E quando eu estou movendo o mouse normal, a sense se mantém sem acelerar. Agora uma dica extra, como você precisa manter o driver aberto enquanto joga, ele pode puxar o CPU desnecessário por causa dessa bolinha vermelha indicando que está acelerando. Quando você está jogando, você não vai olhar para essa bolinha, então não tem necessidade de deixar ativo. Para desativar, basta clicar em Charts e desmarcar essa opção Show Last Mouse Move. E feito, é só minimizar e ir para o seu jogo. Até o desenvolvedor desse programa barra driver indica fazer isso. E se você não curtiu usar a aceleração do RAW Excel, basta entrar na pasta dele e clicar em Uninstaller. Eu não vou clicar porque não quero desinstalar, mas após você clicar, vai abrir um CMD e pedir para você reiniciar o PC, como a instalação. E é só isso, tá feito, e depois só apagar ele do computador e já era. Qualquer dúvida, basta mandar nos comentários desse vídeo ou você pode entrar no Discord que o link está na descrição e nos comentários e fazer qualquer pergunta. Eu e a galera estamos todos sempre nos ajudando por lá. Espero ter lhe ajudado e passado mais um conhecimento. Se puder me ajudar a passar para mais pessoas, eu ficarei muito grato com sua ajuda. Um grande abraço, fique bem e fui!